Bem aqui no meu coração Sinto às vezes como um turbilhão Que me ataca e joga no chão Toda esperança que estou então Olho em volta e me sinto só Mesmo a vendo gente ao meu redor E percebo que o lugar melhor É estar juntinho de quem é maior Acalma minha alma, aquieta aí O pai tá cuidando de tudo pra ti Descansa nos braços de quem te quer bem O pai não despreza com o amor de ninguém Sossega, entrega, espera Vai ficar tudo bem, tudo bem